da reunião anterior, desconsidera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber discussão e votar a proposição desta comissão. Estamos retirando da pauta os projetos nº 2875-2015, 4726-2017, 4559-2017, 4518-2017, por falta dos pressupostos regimentais. Estamos também aqui com o requerimento da deputada Servias do Aviola, retirando da pauta também o OPL 3854-2016. Em votação, o requerimento do deputado que o aprovam. Permaneça como se encontra. Aprovado. Primeira fase, discussão de votação e parecer, sobre a mesa, proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei nº 1314-2015, altera a lei nº 2668-2013, que instituiu a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, PA, e da outras providências. Desenvolvido para a arrebatora da matéria, eu vou avocar para a minha presidência a arrebatoria desse projeto, devido que ele já é, o anterior é meu, e agora está sendo aperfeiçoado. Então, este projeto, que é nada mais, nada menos, deputado da Servias e deputado Geraldo Pimenta, que é tornar obrigatório, já é, já tornou-se, mas está aperfeiçoando o projeto, o órgão público, qualquer alimento que ele adquirir, por exemplo, presídio, hospitais públicos, 30% tem que vir da agricultura familiar. Como tem a merenda escolar, que já é do PNAE, tem essa obrigação, seria ampliando, esse projeto amplia, ele já foi aprovado, já foi, já está em vigor, mas, mas ele está sendo aperfeiçoado, aí com esse projeto, deputado, moral. Coloco em votação. Em discussão. De autoria do deputado Bonifácio Mourão, projeto de lei número 1214 de 2015, altera a lei número 20608 de 2013, que institui a Cúrgica Estadual de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar, PAA. O programa, no primeiro turno, da forma de substituir o número 1, vem o projeto agora, esta comissão, para receber e aparecer o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 9º, do regimento interno. Conclusão. Antes do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei número 1314 de 2015, em segundo turno, com a emenda número 1, ao vencido do primeiro turno. Em discussão, aparecer. Em certa discussão. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Também o projeto de lei número 3.119 de 2015, primeiro turno, institui a Política Estadual de Incentivo, apoio à construção de cisterna nas propriedades rurais do Estado de Minas Gerais. Esse aqui é do deputado Felipe Patia. Também vou colocar a relatoria para mim, que é outro que nós estamos bastante envolvidos também. Indago. Bom, como o Fabiano Tometinho não está aqui, tem também o relatório de autoria do deputado Felipe Patia, e o projeto de lei que, em epígafo, institui a Política Estadual de Incentivo, apoio à construção de cisterna nas propriedades rurais do Estado. Distribuído nas Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua ajuda de cidade, constitucionalidade e legavidade na forma de substituição número 1 que apresentou. Cabe agora a este órgão, com o objetivo de manifestar, sobre matéria dos termos dispostos no artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. A conclusão de ano disposto, pedi-me para a aprovação do projeto de lei, projeto de lei nº 3.119, 2015, em primeiro fundo, na forma de substituir o número 2, a seguir redigido. Tem que ver o... Não precisa não, né? Ok? Em discussão, o projeto. Em discussão, o parecer. Encerro a discussão. Os deputados que eu aprovam, e a deputada, a companhia se encontra. Aprovado. Inutilidade Pública, Associação dos Agricultores Familiares, Feirantes e Chapada do Norte, de autoria do município, de autoria do deputado Jean Freire. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação... Projeto nº 4.222, de 2017. Como vota... Como vota a deputada Celísio Iva Viola? Voto sim, presidente. Deputado Geraldo Pimenta. Pela aprovação, presidente. Eu também aprovo... Eu voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 4.371, 2017, em torno de declaratividade pública, também Associação dos Produtores de Córrego, da Laje e da Região Aliança Verde, Conselho do município de Caratinga. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opinei pela aprovação do projeto. Em discussão, em certa discussão, em votação, o projeto teve o processo nominal com o voto da deputada Celísio Iva Viola. Como vota? Voto pela aprovação. Deputado Geraldo Pimenta. Pela aprovação, presidente. Também declaro atividade pública, Associação dos Pequenos Produtores Rurais, de Aricanduva, Conselho do município de Aricanduva, para ele ver nº 4.382, 2017. Deputado Antônio Ieri, o relator da matéria, deputado Fabiano Torrentino, opinei pela aprovação do projeto. Em discussão, em votação, o projeto teve o processo nominal. Como vota? Deputado Celísio Iva Viola. Voto sim. Deputado Geraldo I. Voto sim, presidente. Também voto sim, aprovado. Projeto de Ieri nº 4.476, turno único, declaro atividade pública, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário e Comunidade de Morada Matinha, Podema, conselho do município de Abadir dos Dourados. É do deputado Ionir de Bolsa. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, também opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto, como vota, pela deputada Celísio Iva Viola. Sim. Deputado Geraldo I. Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Projeto de Ieri nº 4.494, 2017, o único, declaro atividade pública, associação dos Trabalhadores Rurais, de localidade, de Parnaso e Morro Alto, com o Conselho de Município de Abadir dos Dourados, também do Rio de Bolsa. O relator da matéria, o deputado Gustavo Santana, opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto, pelo processo nominal, como vota, deputada Celísio Iva Viola. Voto sim. Eu também voto sim, aprovado. Deputado, projeto de lei nº 4.498, 2017, turno 1, declaro atividade pública, associação dos Pecuaristas Fabiários, de Angelândia, Conselho Municipal de Angelândia, do deputado Gilson Mel. O relator da matéria, deputado Fabiano Taventino, também opinou pela aprovação, do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, como vota, deputada Celísio Iva Viola. Voto sim. Eu também voto sim, deputado Gilson Mel. Aprovado. O projeto de lei também, 4.499, 2017, turno 1, declaro atividade pública, também associação dos agricultores familiares, da Grota de Ibaru, e Grota dos Ferreiras, Conselho Municipal de Angelândia, também deputado Gilson Mel. O projeto de lei nº 4.499, também deputado Fabiano Taventino, opinou pela aprovação, do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão. Como vota, deputada Celísio Iva Viola. Voto sim. Deputado Geraldo Pimenta. Voto sim, também voto sim, aprovado. Projeto de lei nº 4.523, 2017, turno único, declaro atividade pública, o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Canabrava, Conselho Municipal de Monte Azul. Deputado Tadeu Martins, relator da matéria, deputado Fabiano Taventino, opinou pela aprovação, do projeto. Em discussão, o projeto, em certa discussão. Como vota, deputada Celísio Iva Viola. Pela aprovação. Deputado Geraldo Pimenta. Voto sim, presidente. Eu também voto sim, aprovado. Também, projeto de lei nº 4.620, 2017, turno único, declaro atividade pública, o grupo de produtores, agrícolas e carimpeiros, Poço Fundo e Vargem Grande, Conselho Municipal de Datas, do deputado Ivair Nogueira. Relator da matéria, deputado Fabiano Taventino, também opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, encerra a discussão. Em votação, com voto, deputado Celísio Iva Viola. Voto sim. O Geraldo Pimenta. Voto sim. Eu também voto sim, aprovado. Sobre a mesa, apareceu a geração final do projeto de lei, 3.895, 2016, do deputado Luiz Mar Prado. Em discussão, apareceu, encerra a discussão. Em votação, os deputados que eu aprovam, mesmo que eu não se encontro, aprovado. Quarta terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação e proposições. Sobre a mesa, requerimentos... Vou passar, por exemplo, para o deputado Geraldo Pimenta. Excelente, senhor presidente, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, deputado Silvio Esquerra, requer você mesmo, os termos do artigo 233, 12, 12, 12, 12, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energia de Minas Gerais, pedido informação sobre a forma de qual tem se dado o fornecimento de energia elétrica em acampamentos e assentamentos rurais organizados pelos movimentos sem terra no Estado, bem como os critérios que estão sendo usados para implementar esses serviços em Minas Gerais. Este é para o CEMIG, e o mesmo, da mesma forma, para a COPASA. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Passa a terceira fase do dia. Envolvo a presidência ao deputado Tonarantes. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, os presidentes, os convidados, o povo presente, convoco o membro para a próxima reunião ordinária, determino a abertura da ata. do dia. Tchau.